Olá, divinos e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O nosso vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês a resenha desse recebido da nossa parceira aqui, a Prolice, que é o último lançamento deles, que é o Finalizador Finish. É esse bonito aqui, ele é em display, tá? Muito bonito a embalagem, né gente? Muito, muito legal. Ele é o finalô, finalô é ótimo, finalizador vegano, como todos os produtinhos da Prolice. Ele é vegano, ou seja, nada de ingredientes, de animaizinhos e nenhum dos produtos da Prolice é testado em animais, o que é muito importante, né? O diferencial desse finalizador é que ele pode ser usado tanto com o cabelo seco, como com o cabelo molhado. Ou seja, você acabou de lavar, precisa dar aquela finalizada, precisa dar aquela garibada no cabelo, então finish nele. Levantou de manhã, day after, dia seguinte, levantou de manhã, o cabelo tá meio aceso, tá meio cheio de frizz, tá meio nervoso, finish nele, meu bem. Dá pra usar com ele seco e com ele molhado, né? A consistência dele é uma consistência que parece um, ó, um spray, ó. Ele é bem leve, gente, deixa eu tentar mostrar pra vocês, mas ele é bem leve, ó. Ele tem uma consistência bem levinha. Ele não pesa nos fios, tá? Não pesa de forma alguma nos fios, tem um cheirinho muito gostoso. Muito bom, o cheirinho dele é muito, 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 muito bom, tá? E tem várias formas de usá-lo ele. Nós vamos, podemos usá-lo como levinha, como um simples levinha aí, né? Pra desembarassar os fios, assim que você lavar, o cabelo tá embaraçado, tá meio estranho, então finish nele, tá? Você vai aplicar, vai lavar os fios, né? Obviamente, vai aplicar com eles ainda úmido e vai deixar, vai finalizar aí como você quiser. Você pode usar também como pré-escova, vai fazer uma pré-escova, vai fazer, vai fazer uma pré-escova, vai fazer uma escova, vai fazer uma prancha. Então finish nele antes da escova, finish nele antes da prancha, que ele vai facilitar o deslizar da escova, vai facilitar o cabelo alisar mais rápido ou mais facilmente, como preferir, tá? Como o defrisante. Ih, acordou com o cabelo cheio de frizz? Finish nele também. A marca pede pra borrifar no cabelo, eu não gosto. Eu prefiro borrifar na mão e espalhar na mão, né? E ir aplicando no cabelo, mexe, mexe por mexe ou pedaço por pedaço. Eu prefiro fazer assim, tá? Isso tanto com ele molhado como com ele seco, tá? Ele também, de vez em quando eu acordo também com os cabelos, tudo pss, 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 pss. Ele também deu um resultado muito legal com o cabelo seco também no dia seguinte no day after, eu gostei bastante também. E ele também protege o cabelo contra as pontas duplas, tá? Você pode aplicar no cabelo todo, é liberado para todos os tipos de cabelo, sejam eles lisos, alisados, enrolados, encaracolados, todos os tipos de cabelo podem usar, tá? É muito, muito, muito legal. Na formulação dele, gente, a gente tem o aloe vera, o extrato de murumuru, um blend de vitaminas e o óleo de coco. Olha que maravilha, que composição rica, rica, muito legal. Um produto liberado para low e no pão. Então, as menininhas aí do low e no pão, se joguem porque é liberado, meu povo! Muito, muito legal, gente. Qual foi a forma que você mais usou o finish? A forma que eu mais usei foi como levin desembaraçante, tá? Assim que eu acabei de lavar meu cabelo, saí do banheiro, ele veio meio embaraçadinho. O meu não embaraça muito, mas ele veio um pouquinho embaraçadinho, principalmente nas pontas. Vim com ele, apliquei na mão, espalhei na mão, apliquei em todo o cabelo, um pouquinho abaixo da raiz até as pontas, caprichei nas pontas e desembarassei muito mais facilmente. Outro modo que eu usei também foi como day after, como o dia seguinte. Acordei de manhã, tipo aquele dia que eu dormi sem toca de meia, sabe? Vocês sabem que eu durmo de toca de meia, mas tem dia que eu fico com preguiça de fazer toca de meia. Ou tem dia que eu tô meio agoniadinha, não quero colocar nada me apertando na cabeça, então eu durmo com o cabelo solto mesmo. Aí no outro dia ele amanhece só por Deus, né? Finish nele, apliquei também no day after, levantei, apliquei na minha mão, passei e ó... Finalizei ou iniciei o meu cabelo do dia com o finish. E apliquei também como pré-escova, né? Escova entre aspas, né? Tipo, lavei o cabelo muito tarde, vou ter que secar no secador. Apliquei também, passei em todo o meu cabelo e vim secando o cabelo, puxando com a escova raquete e depois pranchei. Facilita muito o pranchar, facilita muito o escovar do cabelo. É muito, muito, muito bom, gente. Isso aqui é um produto maravilhoso, um produto assim de ponta. Eu amei conhecer esse produto. Meus parabéns à Prolice. É um produto show de bola, muito, muito show de bola, né? Finish é um conceito único de tratamento de cabelo que quebra todas as regras tradicionais. Tô falando o que a empresa fala, um pouquinho do que a empresa fala. De cuidados com o cabelo, perfeito para reparar os cabelos secos e danificados. Este spray de tratamento excepcional também trabalha para evitar as pontas duplas, olha o que eu falei, né? E deixar o cabelo mais suave, sedoso, saudável e com muito brilho. Maravilhoso, gente. Eu finalizei ele. Na verdade, eu iniciei. Né? Hoje, ó, antes de gravar, eu usei um pouquinho, apliquei um pouquinho, principalmente nas pontas, olha. Eu tô amando o efeito que esse produto tá dando, ó. Muito legal. Muito, muito, muito legal, gente. Eu amei, amei, amei esse produto. Estou apaixonada por ele. Finish da Prolice, tá? Eu vou deixar o link da loja Prolice aqui embaixo, no box de informações, pra vocês acessarem, tá bom? E vocês comprarem lá o seu finalizador e diversos outros tipos de produtos veganos, não testados em animais, que a Prolice tem lá no site deles, tá bom? Então, acessa aqui embaixo no box de informações, tá bom? E é isso aí, meus amores. Gostaram do vídeo, já sabe? Clica em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aqui o nosso canal, né? Compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais, pra que mais e mais e mais pessoas conheçam também o nosso canalzinho aqui, né? E se não é inscrito no canal, faz favor, se inscreve no canal, porque ele é muito legal, tá? Por favor. Ah, você chegou aqui... Ah, primeira vez que você tá aqui, sério? Então, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, porque ele é muito legal. E não esquece de ativar as notificações aí no sininho logo ao lado, beleza? É isso aí, meus amores. Muito, 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 muito obrigada por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A tartaruguinha vem vindo, que ela acabou de acordar, gente. Vamos. Oi, fala oi. Oi. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, um boi. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. É nóis. Ei! Tchau.